Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, Henaco Pereira Pessoal, eu estou com uma Riva 150 2014 aqui Vocês podem ver, o motor aqui está fora da base Está ali na bancada E nesse vídeo pessoal, eu vou estar mostrando para vocês qual foi o problema que essa moto apresentou E vou estar mostrando algumas peças do motor E vocês vão estar acompanhando aí, beleza? Então pessoal, o motor aqui está na base, como vocês estão vendo aqui E eu vou mostrar para vocês aqui O problema que aconteceu Essa moto empenou as duas válvulas Vocês podem ver as válvulas aí Está empenada a válvula de escape, a válvula de admissão E o que ocasionou, pessoal, esse problema aí foi devido a esse acionador aqui Esse acionador está voltando Ok, vou mostrar para vocês aqui Está voltando Entendeu? Uma vez aqui, ó Está voltando, está com defeito E essa moto aqui, devido a esse acionador, está com problema de voltar Ok, a corrente de comando, ela trabalhou aí, folgada aí E como vocês podem ver, a corrente de comando está Ela está aqui, ó Fora lá da indrenagem Devido ao acionador aí Apresentar problema e ela caiu Então A partir do momento que ela caiu aí A moto Entrou fora de tempo e Empenando as válvulas aí, ó Vocês podem ver a válvula aí, ó Empenada Ok E A corrente também danificada aqui, ó Vou filmar, vocês vão acompanhar aqui, ó Bem Aqui nos dentes amassados aqui, ó Então vai Vou trocar essa corrente de comando Já estou com a corrente de comando aqui Ok Estou com as duas válvulas novas aqui, já, ó Pessoal, essa válvula aqui É a válvula da CBX200 Porque não tinha aqui na loja Não tinha em outras lojas aqui Então É A válvula que Que dá aqui nessa moto É a da CBX200 Ok Elas são do mesmo tamanho Vocês podem ver aqui, ó São do mesmo tamanho Ok Ó Ok A válvula de Escape também, ó Mesmo tamanho Vocês podem ver aqui as molas As molas São duas molas Que essa moto tem A fina fica por dentro dessa mais grossa aqui, ó Aqui está A coroa da corrente de comando aqui A engrenada vizinha da corrente de comando O balancinho O outro balancinho está no lugar aqui Não Não foi retirado O comando dela aqui, ó Ok Então É isso, pessoal Vou trocar essas duas válvulas aqui Que está empenada Ok Está trocando a corrente de comando E A parte de força aqui O cilindro eu botei na ordem aqui Vocês podem ver aqui O cilindro da moto Aqui está o pistão Ok Aqui é o O anel de De força Aqui é o de raspagem Aqui é o que vai raspar o óleo Aqui os três anéis do óleo Esse aqui é meio onduladinho Pino do comando Então é isso, pessoal O que ocasionou aí O problema foi Esse acionador Devido a ele estar Voltando E a corrente de comando Fogou aí Pulando lá da indrenagem aí Ok E a moto Entrou fora de tempo aí Empenando as válvulas aí Ok Vou mostrar mais uma vez Para vocês Como esse acionador Está voltando Ó Ó Ok Isso é porque Está frio Quando a moto Esquenta Aí que ele volta mesmo Ok Vocês podem ver aí Vai voltar Ó Ok Então foi isso aí O problema da moto aí Agora vai ser trocado Um acionador novo E vou estar montando a moto aí Beleza Se você gostou desse vídeo Já se inscreva no canal aí Deixe seu like Compartilhe o vídeo aí E ative o sininho aí Para estar recebendo as notificações De cada vídeo que eu Postar Aqui no meu canal Beijo Um abraço a todos aí E até mais E até mais Tchau 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 Obrigado.